Fala galera, quem falar é o Casta 110 trazendo mais um vídeo da Marcos da Serra, é o primeiro vídeo de festa! a gente pegou uma bem maior galera, saiu um filhotinho então, vamos ficar a gente está no hotel Fazenda Ecolante já pegou a calca? é uma tilápia pequeninha a gente vai soltar de novo a gente vai soltar de novo a gente vai soltar de novo oi capivara a gente vai soltar de novo a gente vai soltar de novo e aí, calcau pegando peixão que peixe é calcau? uma carpa a carpa está na água olha ela aí pessoal calcau cansando peixe está segurando até a gente está sem a rede para tirar ela olha que ela escapa tudo isso ela tá pegando peixe ela tá pegando peixe tudo isso Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.